Ficou um pouco incomoda, assim. Comoda? Gente, ó, olha aqui, eu passei um sprayzinho hoje, tá vendo? Ah, eu já tentei essa tática, porque não deu muito certo. Dá pra ver aí? Fecha aí, Xuxa, ó. Eu passei um sprayzinho aqui hoje, que a minha cabeleireira do Bonini, a Valéria, tá de folga. E aí, gente, não dá pra ver, mas eu taquei spray nesse negócio, ó, não tá nem mexendo aqui, ó. É, pra minha coisada. Ó, tá vendo lá? Tudo branco, danadinho, né? Mas, a gente sabe que os cabelinhos brancos têm conquistado cada vez mais um espaço na moda e no mundo, né? Tem. Ah, eu vi uma artista com cabelinho branco lá, o Glória Menezes, acho que é isso? Sim. A linda de cabelinho branco, cabelinho curto, né? E olha que ela tá com as 70, né? E o que acontece? O cabelo branco tá desafiando padrões de beleza aí, né? Da coloração e tal, tirando, voltando pra nossa beleza natural e autêntica. E vocês, curtem um cabelo branco? Ah, ou vocês acham que o cabelo branco é sinal de envelhecimento? Ah, mas olha só, olha essa matéria que a gente vai mostrar pra vocês. Agora que eu vou acompanhar aqui com a Dani. Assumir ou não os cabelos brancos? Um dilema que todos nós vamos ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Não tenho problema com cabelo branco não, nunca tive. Minha mãe esconde, mas eu não ligo não, acho bem linda. Enquanto uns prometem que vão assumir, outros têm certeza. Vão fazer de tudo para esconder. Acho que eu vou fazer tratamento. Tá. É. Vai esconder os fios? Sim, com certeza. E para esconder, não faltam truques. As famosas que o digam. Maitê Proença já deu dicas para os seguidores. Eu uso sombra de cabelo, sombra de olho. Então eu pinto assim, numa cor que eu acho que vai ficar parecida com o... Tá vendo aqui, ó, o que acontece? Você pinta, é incrível como funciona. Giovanna Antonelli também já expôs os fios brancos. Cláudia Raia contou que pinta os dela desde os 25 anos. Ou seja, três vezes, no mês, eu estou pintando o cabelo. Nesse salão de beleza, quase metade dos clientes, a maioria mulheres, usa coloração nos cabelos. A gente opta por fazer luzes, dá para fazer inversa escura, pegando só os branquinhos, para não ter uma química no cabelo inteiro e colorir, principalmente colorir. Mas pintar os cabelos para esconder os fios brancos pode estar com os dias contados. Cientistas brasileiros acabaram de anunciar a descoberta de uma substância capaz de reverter o branqueamento dos fios. Seria o fim dos cabelos brancos? Essa cientista que participou das pesquisas diz que sim. Segundo ela, o peptídeo descoberto, uma espécie de biomolécula que estimula o bulbo capilar a produzir melanina, substância responsável pela cor dos cabelos. A gente criou um peptídeo, que é um guia, uma chave, que reativa esse processo de pigmentação do cabelo, mesmo os cabelos que já estavam brancos. A descoberta foi patenteada por uma startup que fornece matéria-prima para as indústrias. Fizemos testes clínicos, ou seja, em pessoas. E essas pessoas usaram o tônico por 30 dias e já tiveram resultados notáveis. Vivian, que pinta os cabelos desde bem jovem, mal pode acreditar na novidade. É a nossa mulher.